Tá gravando? Tá. Bora! Craquete! Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Essa semana nós fomos em Busch Garden. Busch Garden, pra quem não sabe, é um parque de diversão, onde tem zoológico, onde tem outras atrações, mas a principal atração são as montanhas russas. E antes que você pague o mico que eu paguei, dizendo que eu estava indo para Russian Mountain, montanha russa em inglês é Roller Coaster. Em Orlando você tem vários parques, parques da Disney, Universal Studios, Magic Kingdom. Busch Garden não fica em Orlando, Busch Garden fica em Tampa. Então eu separei três montanhas russas pra mostrar, cada uma tem a sua particularidade. No vídeo de hoje eu vou mostrar a Montu ou Montu, eu não sei a pronúncia correta. A diferença dela é que ela é aquela montanha russa invertida. Em vez do trilho ficar embaixo do seu pé, o trilho fica em cima da sua cabeça e você fica com os pés pendurados. Em vários momentos você acha que vai se esborrachar no chão. Então agora eu vou deixar vocês com a montanha russa. Lembra de dar aquele gostei, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. E pra você que não conhecer meu canal, se inscreve pra receber as atualizações. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Um ótimo passeio. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.